José Vilquer Almeida nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, em 20 de agosto. O ano do seu nascimento, segundo o boletim escolar na terra do Padre Cícero, é 1943. Já na certidão de nascimento, o ano é 1944. Zé cresceu vendo a fé dos Romeiros em uma cidade que, na sua infância, ele achava mais extraordinária. Ele estudou alguns anos no Colégio Salesiano, e sua capacidade de memorização, principalmente em história e geografia, chamava a atenção dos professores. Ele gostava de literatura de cordel. Na feira, ele ouvia atentamente os versos e decorava vários trechos. José se mudou para o Recife, e em Pernambuco queria ser locutor. Nos anos 50, fez um teste em uma emissora, mas foi reprovado. Já como ator, ele foi aprovado na hora. A partir daquele momento, Juazeirense foi conquistando espaço. Ele estudou teatro, dirigiu vários espetáculos e, com o tempo, se tornou conhecido. A primeira aparição foi como cobrador de jornal na peça Um Bond chamado Desejo. Em 1971, participou da novela Bandeira 2, da TV Globo. E depois veio o grande sucesso Gabriela. Mas foi em Roque Santeiro que José Wilker conquistou o público. Em sua carreira, foram várias novelas e minisséries. No teatro, dirigiu e atuou em dezenas de peças. E no cinema foi um grande sucesso. Um dos personagens inesquecíveis de Zé foi o vadinho de Dona Flor e seus dois maridos. O filme foi um dos maiores sucessos do cinema brasileiro. E foi campeão de bilheteria no país por três décadas. José Wilker foi ator, diretor, produtor, escritor, apresentador, colunista e crítico de cinema. Zé alcançou reconhecimento internacional e se tornou um dos principais atores de sua geração. Seus personagens entraram para a história da dramaturgia brasileira. Toca pra frente que o tempo ruge e a sapucaí é grande. Minhas amigas, simpatizantes, sei lá. Não tô gostando nada, nada. Não conhece meu nome ou eu preciso soletrar? Paz na justiça. Pra mim, esse sujeito não é capaz de comandar nenhuma canoa. Sou eu, mocinha. Muito obrigado! No dia 5 de abril de 2014, José Wilker sofreu um infarto de madrugada e faleceu. Música 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 Música